Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades mais babadeiras da internet pra você. E eu não sei é que no Já Contei que estreou o programa O Aprendiz na Band com 18 influenciadores digitais. Pois é, acontece que o programa já tá sendo gravado, muitos episódios já foram gravados, mas ainda não foram ao ar. Só que muita gente já se deu conta de quem já foi eliminado nessa disputa. Atenção, porque as informações a seguir contém spoilers. Então se você não quer saber quem já saiu e as especulações sobre isso, acessa a descrição porque já tem ali certinho em que minuto começa a próxima notícia, tá? Então atenção, pulou? Muito bem, vamos seguir o vídeo. Pois é, os participantes do Aprendiz são proibidos de usar o celular durante as gravações. Mas assim que eles são demitidos, eles já podem pegar os seus celulares e postarem o que quiserem. E exatamente por isso, muita gente já se deu conta de quem foi eliminado. É o caso de Alice Salazar, Lucas Estevam, Carlos Santana e vários outros integrantes que já fizeram muitas publicações nas suas redes sociais, inclusive fora do país e em grandes eventos, deixando claro que não estão mais na competição. Pois é, e quer saber quem são os possíveis nomes da final? Erasmo, Gabi Lopes, Alberto Solon, Nada Rude, porque esses foram os nomes que não apareceram mais com tanta frequência lá no Instagram. E por isso, todo mundo especula que eles sejam os finalistas dessa temporada de O Aprendiz. As gravações do Aprendiz começaram no dia 11 de fevereiro. Na ocasião, a Band realizou uma coletiva de imprensa e disse que contaria com o bom senso dos participantes para não entregarem spoilers do reality ao longo das gravações. Mas, como a gente pode perceber, o pedido não foi atendido pelos participantes. Além disso, tem muitos boatos nos bastidores da gravação. Diz que rolou vários desentendimentos por lá. Muitos estão insatisfeitos com o tratamento que foi dado para eles durante o programa. O negócio foi babado. Vamos ver se depois que as gravações se encerrarem e toda a repercussão do reality passar, alguns desses influenciadores vão falar publicamente sobre como foi participar de O Aprendiz. Estaremos de olho. E Francine, eu que gravou um vídeo e postou aqui no YouTube e a repercussão foi bem negativa. Na publicação, ela contrata o pior maquiador da cidade e pede para ele fazer uma maquiagem nela. O valor do serviço foi R$ 180,00. Acontece que tem muita gente achando que o vídeo foi fake. Um dos motivos seria a pessoa falar um espanhol um pouco estranho e a maquiagem realmente não ter ficado nada boa. Tem gente que achou que ela exagerou no vídeo, que foi desnecessário e que esse tipo de vídeo não é legal. Nos comentários, muitas críticas. Vale lembrar que a Francine, eu que não é a primeira youtuber a fazer esse tipo de vídeo, várias outras já fizeram e muitas também tiveram comentários bem negativos a respeito. Uma internauta disse o seguinte, se é fake ou não, é uma atitude de mau caratismo. Você simplesmente chama uma pessoa e expõe o trabalho dela e ainda chama de horrível. Ou falar que as maquiagens do Paraguai são horríveis. Mesmo que não tenha mostrado o rosto ou o nome, a atenção do vídeo é horrível. Não pense que sou hate, porque eu gosto de você, Fran. Mas achei esse tipo de vídeo uma falta de respeito com um maquiador, caso ele veja um dia e caso não seja fake. Gosto muito de você, Fran, mas esse tipo de vídeo não me agrada, principalmente pelo fato de estar na cara que é combinado. Acho que não traz uma imagem boa para o teu canal, porque ninguém gosta de ser enganado. Poxa, Fran, não gostei do vídeo. Ficou parecendo que é fake. Para você conferir o vídeo na íntegra, o link estará aqui na descrição. E parece que José Loreto e Débora Nascimento realmente estão juntas. Isso porque uma moça no Instagram falou que viu os dois juntos, sim, em uma floricultura. E ela falou isso no Instagram. A moça tem fotos no seu perfil no Instagram, ao lado de Lucas Neto. Eu não sei exatamente o que ela é, mas ela tem um perfil público com quase 30 mil seguidores. E causou ao postar esses stories. Olha só. Gente, acabei de ver José Loreto e Débora Nascimento juntos aqui na Chácara Tropical, comprando flores. Então, gente, em primeira mão, eles voltaram. Um dos assuntos mais falados no Twitter hoje foi sobre Diego, coaching de mulheres. Ele tem um canal aqui no YouTube com mais de 400 mil inscritos. E dá dicas para as mulheres conquistarem os homens. Pois é. Esse assunto foi super polêmico e deu o que falar principalmente no Twitter. Mas a galera da rede social migrou lá para o Instagram e criticou ele bastante por lá. Ele acabou rebatendo uma dessas críticas. Uma internauta questionou. Não faz nenhum sentido um homem ser culto feminino? Por que você não vai fazer algo mais produtivo sendo culto para homens? Não serem babacas tentando conquistar uma mulher? Diego rebateu. Eu já fazia esse trabalho e fui chamado de machista por ensinar homens. Entendo que você odeia os homens, mas há pessoas que querem seu bem e não necessariamente todo homem é ruim. Há homens muito interessantes por aí. Quando se tem ódio dos homens, isso não faz eles se tornarem melhor. Faz eles ficarem na defensiva e também falar mal de vocês. O intuito é os dois jogarem no mesmo time e não fazer um odiar o outro. Portanto, eu ensino as mulheres também a não serem feitas de trouxas por homens que só querem avacalhar com tudo. E Rainha Matos fez uma publicação falando de Roninho e Maxwell. O negócio foi babado, deu o que falar e depois o Roninho foi se explicar. Na publicação, a fofoqueira disse o seguinte. Depois de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães deixaram público seu relacionamento, outros personagens da vila estão tomando coragem para fazer o mesmo. Desde novembro, Roninho e Maxwell vem mantendo um torre do relacionamento entre idas e vindas. Após uma crise de ciúmes, Roninho chegou a deletar por uns dias o Instagram e reativou logo em seguida. Observem bem, ambos não se desgrudam e Roninho sempre busca o namorado em casa de moto. Vizinhos de Roninho dizem que Maxwell pagou, inclusive, as contas de luz atrasadas de Roninho e que em breve irá lhe dar uma moto nova de presente. Roninho se defendeu. Olha só. Gente, a Rainha Matos acabou de postar no Instagram dela a resenha mínima que eu postei até aqui no Instagram anterior. Dizendo que a gente estava junto. Muita gente entende que é brincadeira, outras pessoas não entendem, perguntaram muito. Mas só para esclarecer aqui as pessoas que perguntam, não, gente, é uma brincadeira mesmo. Entendeu? Não tem nada a ver. Eu sou hétero, mas amo ele como meu amigo, assim como ele me ama também. E não é por isso que a gente faz zoada. E não é por isso que a gente vai deixar de brincar. Vou continuar brincando, mas só para esclarecer aqui mesmo que é só uma brincadeira mesmo, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Deixa de armada, Maxwell, que essa armada é para viajar de avião, não é de van, não, Maxwell. Meu avô, vim de São Paulo. Vim de São Paulo. Mas você já foi para Pernambuco e já duas vezes voltou. Reparei, meu Deus, olha aí. Diga você, meu Deus, adia pobre, que pobre. Cuidado com o palafuso, viu? Não adia pobre. Olha, a bicha já está ali, olha. Não pode ver macha, só macha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, já me assou, ela já é um caralho, olha. Não pode ver homem, não. Pois é, acontece que a Rainha Matos não engoliu essa desculpa do Roninho, não. E fez uma outra publicação dando mais detalhes do suposto romance dos dois. Hétero, kkkkk. Olha, eu vou contar toda a verdade. O caso entre Roninho e Maxwellzinho está tão sério que cara de lua já chega de viagem e vai de mala e cuia para onde o Roninho está. E parafuso, na verdade, é um cachorro que Carlinhos Maia e Lucas deram de presente para o casal. Não sei para que o Roninho fica tentando esconder. Fora tudo isso, tem as crises de ciúme de Roninho, como essa que ele teve na festa por conta de que o Maxwell estava dançando com outros homens. Assumam logo e viva o amor. E aí, o que você acha? Se você está se perguntando, a resposta é sim. Esse é o mesmo Roninho que foi apontado como pivô da separação entre Maluzinha e Reinaldo. E na época ele foi super atacado, chegou a desativar o Instagram por conta das críticas. Se você perdeu esse babado, tem um vídeo aqui no canal com mais de um milhão de visualizações falando sobre esse babado. Acessa e entenda. Mas e aí, será que essa fofoca da rainha é verdade mesmo? Estaremos de olho. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Clique em gostei porque é super importante, mas teremos mais um vídeo aqui no canal hoje. Então se inscreva, compartilhe, ative as notificações que eu vejo vocês logo mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.